Música Metalúrgicos da Caí do Som B conquistaram na tarde desta segunda, dia 26, a participação nos lucros e resultados de 2012. Na Assembleia liderada pelo SMC, os trabalhadores levantaram os braços a favor da proposta de R$ 4.000, conforme atingimento das metas. Em comparação a 2011, o benefício teve um aumento de 62,5%. No ano passado, a PLR teve um valor total de R$ 2.500. A primeira parcela de R$ 2.000 da PLR 2012 será depositada em agosto e a segunda, variável conforme metas, em fevereiro de 2013. A Caí do Som B está situada na Fazenda Rio Grande, tem cerca de 120 trabalhadores e produz amortecedores. Música Música